Música Que seja tudo em paz Pra quem não me conhece, eu sou Andresa Portela Decoradora de unha e nail design Trago aqui pro canal bastante novidade Quem me conhece sabe que meu principal objetivo é descomplicar Tudo que você aprende no Youtube de jeito chato e dificultoso Aqui no meu canal eu te ensino da melhor maneira possível Tenho certeza que você vai aprender No vídeo passado, se você não olhou, corre lá, vai conferir Eu fiz umas comprinhas no site da Shopee E neste vídeo eu estou mostrando pra vocês os meus recebidinhos da Shopee Que as compras já chegaram, recebidos pagos Minhas comprinhas já chegaram Não foi bem rápido não, tá? Eu postei o vídeo na terça-feira E hoje eu vou estar postando pra vocês esse vídeo na sexta O tempo não foi bem curto assim não Demorou um tempinho pra estar chegando Mas só que o vídeo eu comprando eu já demorei um pouquinho Pra postar logo tudo junto pro vídeo não ficar meio perdido aqui no meu canal Senão o vídeo fica meio perdido aqui no meu canal Então eu postei bem um depois do outro, tá certo? E eu vou abrir com vocês E vou fazer resenhas futuramente com cada objetozinho aqui no canal Gente, eu vou estar cortando antes porque o Shopee vem um papelzinho com informativo E eu vou estar tirando esse informativo que é o CPF Tá bom? E o nome completo pra pessoa Mas eu vou abrir aqui juntamente com você Eu vou abrir assim de lado pra não sair Então esse daqui Foi o GES que eu falei que eu ia comprar Que foi da Guilfatale Esse daqui é o Pink Nude O Clear E o White Assim E também comprei a fibra de vidro Fio longo 2 metros da Deise Vamos lá Gente, irmão, eu pude perceber que no rótulo Não tem Na verdade não tem rótulo, né? Não tem identificação na lateral aqui Não sei se é um gel falsificado Não sei Fiquei meio que na dúvida Não vi nenhuma informação aqui do lado Mas vamos ver, né? E a fibra de vidro também da Deise Vamos observar Vamos ver se a gente gosta Tem esse daqui também Vou abrir aqui do lado Deixa eu ver se eu for um vídeo Não, na verdade esse daqui não é nem meu Que aqui é do meu suporte Foi uma bateria Na verdade, bateria vai servir pra mim Tanto pro controle do ventilador Quanto pro controle da minha ring light Então a gente comprou essas baterias Abriu Abri que era dele Mas ainda não Deixa eu cortar aqui Deixa eu ver o que é isso Meninas, eu não sei o que é que veio Porque foi tanta coisa Tem coisas que ainda não chegaram Hum, uma broquinha que eu tinha comprado A broquinha Comprei essa broquinha aqui Ai, ela é bem pequenininha Tá dando pra ver aí, Mila? Olha essa broquinha que eu comprei Bem pequenininha Vai servir bastante Pra área da cutícula Comprei Vou mostrar esse daqui aqui Pra ter a menor ideia que ele seja Vamos lá Uau Meu carinho Ai gente, que maravilha Ele é enorme Eu tinha falado pra vocês no vídeo Que ele era grande Mas ele é bem grande E uma coisa que é bem interessante Meninas Que eu aconselho você comprar eles É porque Essa parte de dentro É transparente Então vocês Quando você pegar o desenho Você vai conseguir ver Onde é que você vai estar aplicando O desenho A decoração Porque quando essa parte aqui é fechada Você não sabe E muitas vezes você aplica o desenho torto Então esse fundo Então esse fundo dele aqui Sendo totalmente transparente Já dá o diferencial Ele é Deixa eu ver aqui Tem uma sujeirinha Ai, sujeira Pensei que tava arranhado Mas é sujeira Aqui E ele parece que tem um zoom aqui Ai gente, ele tem zoom Que maravilha O que acontece A unha Ela é Gente, não repara Minha unha que tava fazendo o bolo Da minha filha Ai tá toda laranja Tá dando pra ver o zoom aí, Mila? Deixa eu ver aqui Unha normal O zoom Tá dando pra ver, Mila? Unha normal O zoom Ele dá um zoom bastante Então você consegue ver Ai gente, quanto mais longe Mais zoom dá Apaixonada por esse carinho Quanto mais longe Quanto mais longe Você consegue pegar o zoom Melhor da unha Maravilhosa Apaixonada Vi uma marquinha aqui Vamos estar testando Nós vamos ter um Bastante carimbadas Aqui no canal E veio também Junto Veio Essa cartelinha aqui De Pra carimbar Não sei se é boa Vou estar testando Com vocês Mas é muito bonita Flores incríveis Pra quem quiser comprar É a XY108 E veio esse raspador Aqui Que é pra você Coloca o esmalte aqui Faz a raspagem Faz a pega E faz a carimbada Tá? Eu vou estar ensinando Tudo de um pra vocês Então veio essa daqui Gente, desenho Tá maravilhoso Vamos pro próximo Vou estar tirando aqui A informação Aqui é a informação Pra mostrar pra vocês O que será O que será Veio uma mensagem Opa, sua encomenda chegou Nós da My Group Estamos muito felizes Pela sua conta E agradecemos Pela confiança Em nosso trabalho Foi tudo embalado Com muito carinho Para você Não se esqueça De nos mandar fotos Gravar vídeo De nos seguir Como vendedor Na Shopee E no Instagram Não deixe de mencionar O arroba Maisneio comercial Arroba tudo De cosmético Underline Econome-se E embrulhou .com Nas redes sociais Lembre-se de confirmar O recebimento E qualquer problema Que tenha Nos conecte Imediatamente Através do chat Ai, amei Agradecemos muito Sucesso No seu trabalho Com carinho Do My Group Amei 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 A cartinha E veio As minhas placas Gente, eu comprei Lembrando que eu comprei Essa placa bem baratinha Gente, parece que ela é linda Viu? Parece que ela é muito bonita Gente, é bem amolada Cuidado Muito amolada Vou estar tirando Pra vocês aqui E vamos ver a qualidade Dá pra ver Meu desenho não, né? Dá? Vou tirar o plástico Pra vocês verem Tirar o plástico Pra vocês verem Gente, que lindo Gente, eu tô apaixonada Gente, vai sair muita coisa boa aqui, viu? Eu tô apaixonada Apaixonada por essa placa Gente, desenhos maravilhosos Gente, esse desenho tá incrível Ai, olha esse daqui, gente Com fundo branco E esse desenho preto Incrível Ai, olha esse daqui Pra fazer uma francesa Perfeito Esse daqui tá incrível Ai Tô apaixonada por essa placa Vamos pra próxima Gente, eu comprei essa placa Por R$2,45 Se eu não me engano Tá muito barato E a promoção Continua Tem vídeo lá Eu comprando Vai olhar a loja Tá Vamos lá Que linda Essas rendas Menina Essa folha Vou fazer trabalhos Incríveis com você Vou esperar só Chegar o esmalte Gente Essa daqui Pra fazer francesa É perfeita Perfeita Pra fazer francesa Gente Olha essa renda Meu Deus Ai, olha essa daqui E essa Essa folha A gente Fazia uma decoração Com essa folha Aqui em preto Ai, gente Eu não vou dar Linda spoiler Vou guardar essas plaquinhas Vocês vão ficar na curiosidade Guardar bem guardadinha aqui Vocês vão ficar na curiosidade Vamos pro próximo Gente Essa eu comprei aqui Pelo toque Eu já consigo perceber Eu não mostrei pra vocês No vídeo No outro vídeo Porque na verdade Eu comprei pelo Shopee O aplicativo do meu esposo Ele tava com cupom de desconto Eu comprei pelo dele Mas dá pra ver Que é os meus tecidos Pra mim fazer A parte da costura Eu vou começar uma saga Com você também Com costura Ai, olá Cheguei Atelei Casa Pink Ai, gente Eu gosto dessas coisinhas Eu sou apaixonada Pelos mínimos detalhes Então Se você quer cativar Seu cliente Mime ele Porque tem muitas pessoas Aí igual a mim Que gostam dessas coisinhas Desses mínimos E você se sente muito feliz E muito importante Ela colocou aqui Também Uma cartinha Olá Cheguei Casa Pink Gostou? Marca a gente No Insta Ou ainda Botou QR Code Maravilhosa Essa ideia Viu? Vamos lá Esse aqui Eu cobrei tecidos Para fazer Almofadas Para A sala Gente Esse ano A minha casa Está com o tema Azul Azul bem forte Azul turquesa Bem lindo Aí então Eu estou comprando Tudo assim Na cozinha azul Então Comprei esse tecido Aqui Para fazer algumas almofadas Comprei esse E para fazer uma outra Almofada Que eu tenho Fina Eu comprei Esse tecido Aqui Tá? E as cores Foi exatamente Do jeito Que eu Que eu escolhi Gostei Bastante Então meninas O vídeo Foi esse Espero muito Que vocês Tenham gostado Essa foi A minha Comprinha A Shopee Chegou tudo Certinho Eu vou colocar Na descrição O tempo Que eu comprei Quando chegou E vou colocar Para vocês Tudo direitinho Não sei Se eu vou colocar O nome da loja Mas se você quiser Comprar Na mesma loja Que eu comprei Vocês correm Lá no vídeo Anterior Para vocês Verem Tá? Porque lá Eu comprei Com vocês Todo passo a passo Olha esse desenho Aqui gente Lindo Do casalzinho Maravilhoso Apaixonado Por essas placas E esse desenho Aqui está me encantando Muito Quando chegar As esmalte Para carimbo Nós vamos fazer A nossa saga Carimbadas De sucesso Su Isso mesmo Para quem tem Dificuldade Com carimbar Vamos começar A nossa saga Carimbada De sucesso Meninas Não se esqueça De se inscrever No nosso canal Ativar O sininho De notificações Para ficar Podendo De todas As novidades Compartilha O vídeo Com as Clicas Cheiras De vocês Eu vou mandar Aquele beijo Para todas Vocês Nós estamos Chegando A quase Dez mil Inscritos Então compartilha 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 Falar muito Do nosso canal Para a gente Ficar Muito Famosinha E esses recebidos Não serem pagos Serem recebidos Gratuitos Para me postar Para vocês Beijos Minha chuca Se inscreve No canal Tchau Tchau Tchau